Promoção Shop Tour na Eletrônica Santana. Claro, pelo que você está vendo, só pode ser promoção da Páscoa. Eletrônica Santana, voluntários da Pátria 1495, telefone 2987066. Segura essa promoção que eu vou mostrar para você até sábado somente, mas não vai abrir no domingo. Roberto, você tem tudo para a fita lá, inclusive para a locadora, você estava falando, tem condição especial de pagamento? Tem tudo, condição especial de pagamento, até 8 cheques semanais sem a crédito. Quem tem locadora, o negócio é procurar a Eletrônica Santana. E a promoção? Trabalhamos com todas as produtoras. E também trabalha com cartão de crédito e chequinhos perto. Tem que ter dúvida. Atenção, este é o kit da Basf. Fórmula 1 89, uma fita T60 com os grandes momentos da Fórmula 1 Campeonato de 89. E você ganha de presente duas fitas T120 Virgens para você gravar o Campeonato de 90. Quanto vai ser esse kit? Esse kit sai apenas R$ 2,890. R$ 2,890 somente até sábado, não abre domingo. Vá na Eletrônica Santana, comprar e comprovar. Voluntários da Pátria 1495.